Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso pra gente falar da grandeza desse Botafogo, que olha tantos torcedores que o Botafogo tem pelo Brasil e pelo mundo, galera da nova geração, e ainda não entendia, né, pô, cara, por que que chamam o nosso Botafogo de glorioso, porque no século XXI ainda não viu conquistar um título importante e tal, e o Botafogo, depois que virou SAF, está recuperando o que faz a gente amar esse Botafogo, a sua tradição, a sua história, o DNA vencedor, pois é, você sabia que só um clube grande do Brasil em confrontos diretos, em torneios importantes, torneios brasileiros, internacionais, só um clube está à frente do Botafogo em confrontos diretos? Pois é, esse é o Botafogo SAF, pouca gente sabe disso, esse é o Botafogo que chega no confronto direto contra os moros do Brasil e não perde mais, ganha mais do que perde, olha, há quanto tempo que a gente não via isso, eu vou dizer pra você, há muito tempo que eu sou torcedor do Botafogo, há muito tempo, e tem muita gente aqui que me acompanha sabe do que eu estou falando, vamos falar como a SAF recuperou a grandeza desse gigante nacional e internacional, e também vamos comentar como é que joga o Vitinho, o nosso novo lateral direito, segundo o Maicon Martins, falou no plantão ontem, está chegando amanhã para fazer exames e ser anunciado, eu vou falar como joga o Vitinho essas últimas temporadas dele lá no Burnley, mas depois da vinheta. Quero agradecer a moral de vocês aqui no GG, hein? Muita gente nova chegando no canal, se inscrevendo, eu vejo nos comentários, a gente lê aqui, acho que a gente não lê, a gente lê os comentários e vem muita gente falando, pô, conheci hoje, me inscrevendo e tal, muito obrigado a você que conheceu hoje, está se inscrevendo, conheceu ontem, se inscreveu, e divide, compartilha, faz isso, dá essa moral para a gente e deixa o like, porque esse likezinho seu é que faz com que esse canal hoje tenha mais de 110 mil pessoas, está certo? E um beijo especial a você que está inscrito desde o início, a você que chegou em 2023, 2022, e aos membros do GG, a gente vai fazer essa semana uma live especial para sortear produtos da GoCase e, é claro, camisa oficial da reserva do canal Gigante e Glorioso, está certo? Não sei se a gente vai fazer essa live hoje ou amanhã, mas a gente vai fazer, vocês merecem. Galera, vamos falar da grandeza do Botafogo, todo mundo sabe que é o mais tradicional, um dos clubes mais importantes, eleito um dos melhores clubes do século pela FIFA, no século XX, mas entrou o século XXI, a gente ficou meio assim, caramba, cadê o nosso Botafogo? Ah, um campeonato carioca aqui, outro ali e tal, cadê o meu Botafogo? Botafogo, uma pergunta que eu fazia, cara. Pô, o Botafogo que eu vi, o Botafogo campeão internacional da Comebol Sul-Americana em 93, o Botafogo campeão brasileiro de 95, o Botafogo que em 1996, no tradicionalíssimo à época, tradicionalíssimo em torneio Tereza Herreira, foi lá para La Corunha ganhar do time da casa e ganhar da Juventus, a Juventus de Turim, na final, num 4x4 emocionante. Cadê meu Botafogo, campeão do torneio Rio-São Paulo em 98, o Rio-São Paulo também reuniu os melhores clubes do Brasil, de Rio e São Paulo, poderia ter sido campeão em 99 da Copa do Brasil. Esse Botafogo foi se perdendo, se perdendo, as péssimas administrações foram minguando o nosso Botafogo. E aí a gente passou a ficar à margem. Veio a SAF, sob a administração do presidente do Orsésio Melo, veio a venda de ações para o grupo Eagle Holdings, a Eagle Football, do John Textor, e com isso, num curtíssimo espaço de tempo, veio o retorno da nossa competitividade. Veio o retorno do Botafogo aos mais altos escalões do futebol brasileiro, e a gente espera do futebol internacional também. O perfil do Twitter, o Botaforeigners, me lembrou que desde o início, desde a reestruturação do Botafogo, tornando-se uma sociedade anônima do futebol, só há um time no campeonato brasileiro, no Brasil, com vantagens sobre o Botafogo em confrontos diretos. Só há um time, somando todos os principais times do Brasil, e times que disputam a primeira divisão desde quando o Botafogo tornou-se SAF, e voltou da Série B, o Botafogo jogou a Série B em 2021, voltou em 2022, voltou como SAF. Desde então, todos os times brasileiros grandes que jogaram, e são rivais do Botafogo, rivais diretos, rivais tradicionais, que jogaram a primeira divisão, só um desses times tem vantagens sobre nós, somando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, sabe quem é? Vocês têm uma ideia? O Corinthians, o Corinthians, o Corinthians. De resto, Fortaleza, que hoje é o líder do campeonato, pegando os cinco primeiros colocados atualmente, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo. O Bahia eu não vou contar, poderia contar, mas não vou contar porque o Bahia não jogou a primeira divisão em 2022, né? Voltou em 2023. O Botafogo venceu os dois jogos do Bahia em 2023, e esse ano, somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, nós temos duas derrotas e dois empates, né? Então esse ano a gente não joga mais com o Bahia. Mas no somatório geral, seriam duas vitórias para cada lado e dois empates, dos seis jogos entre Botafogo e Bahia. Mas o Bahia, além de não ser um rival do Botafogo e tal, mas ele não jogou a primeira divisão também em 2022. Mas dos clubes que estão lá em cima, que são rivais do Botafogo hoje, e jogam a primeira divisão desde 2022, vou pegar o líder atual do campeonato brasileiro, o Fortaleza. Não é rival do Botafogo, mas já fez final de campeonato brasileiro com o Botafogo, né? O nosso primeiro título nacional, aliás, o primeiro título nacional de uma equipe do Rio de Janeiro, foi o Botafogo que conquistou em 1968 em cima do Fortaleza. 2x2 lá em Fortaleza, 4x0 o Botafogo no Maracanã com um baile de ferrete. O Palmeiras, que atualmente está ocupando a terceira colocação, o Palmeiras somando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, está empatado com o Botafogo. São três vitórias sobre o Palmeiras, duas por Campeonato Brasileiro, 23 no Allianz Parque, gol do Tiquinho, e esse ano no Nilton Santos, gol do Tiquinho também, além da vitória na Libertadores da América no Nilton Santos, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus, por 2x1. E temos também três derrotas, as três por Campeonato Brasileiro. Em 2022 perdemos as duas, em 2023 perdemos uma no Nilton Santos. Há aí um empate, o empate da Libertadores, o 2x2, que classificou o Botafogo para as quartas de final. Então o Botafogo tem equilíbrio contra o Palmeiras, contra o Fortaleza, acabei não falando, falei do título, 68, mas contra o Fortaleza são três vitórias e dois empates. O Botafogo não perdeu para o Fortaleza desde a sua reestruturação. Contra o Flamengo são quatro vitórias e duas derrotas, nem um empate também. Então o Botafogo tem o dobro de vitórias sobre o Flamengo após a reestruturação. E esse ano as equipes só podem jogar uma contra a outra se for na Libertadores da América. Contra o São Paulo, o Botafogo também não perdeu desde que virou SAF. São três vitórias e dois empates. Nenhuma derrota contra o São Paulo. O Atlético Mineiro são três vitórias do Botafogo e duas derrotas. Então o Botafogo está à frente do Atlético Mineiro, não tem empate no confronto. Contra o Fluminense, três, aí está incluído por ser um rival do Rio de Janeiro. Não está nas primeiras colocações, mas está incluído por ser um rival do Rio de Janeiro. Fluminense, três vitórias do Botafogo, uma derrota apenas e um empate, aquele 2x2 em 2022. Cadê o Vasco? O Vasco não jogou a primeira divisão em 2022, mas se fôssemos colocar também está empatado. O Botafogo tem uma vitória, uma derrota e um empate contra o Vasco da Gama. E o Corinthians é o único clube para quem o Botafogo perde nesse confronto direto. Considerando aqui as grandes equipes do futebol brasileiro, times que são rivais do Botafogo. Então o Corinthians seria esse time que nos bateria aí. Venceu duas em 2022 e venceu uma em 2023. Então tem três vitórias contra duas do Botafogo. O Botafogo venceu em 2023 aquele 3x0 e venceu esse ano com um gol do Júnior Santos. Todos os outros adversários perdem para o Botafogo nos confrontos diretos. Grêmio, Internacional, enfim. Todos eles, grandes clubes do Brasil, perdem para o Botafogo nesses confrontos diretos. Agora, vale a gente destacar isso. Se nós pararmos para pensar em Flamengo, Palmeiras e Galo, que são os três grandes orçamentos do futebol brasileiro e hoje tem a companhia do Botafogo, a gente só não está ganhando do Palmeiras. Está 3x3. Três vitórias, três derrotas e um empate. Porque do Galo, ganhamos. Do Flamengo, ganhamos. Do São Paulo, não perdemos ainda. E o Botafogo vai ter um grande confronto agora contra o Fortaleza, para quem ainda não perdeu na Era Saf. Então, isso mostra como não é só fora de campo, no balancete, na estrutura, no pagamento de dívidas. É também dentro de campo, esportivamente, que esse Botafogo está voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E para isso, é claro, precisa de grandes jogadores. Precisa de jogadores que queiram jogar no Botafogo. Se você acompanhar aí, trouxe aí esse balanço, né? O Tietchê é o único jogador que permanece no Botafogo desde as contratações da primeira Era do Botafogo como Saf. O Patrick de Paula está emprestado, Gustavo Sauer foi emprestado, o Vitor Sá saiu. Aquela galera toda saiu, né? O Toro. Enfim, só sobrou o Tietchê para ver como o Botafogo está se reformulando o tempo inteiro buscando ser mais competitivo e buscando um lateral de Premier League. Ah, o Burnley foi rebaixado, mas eu já falei várias vezes aqui. A Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, ela ainda assim é o quinto maior torneio do mundo. Mais competitivo, jogadores mais valorizados, mais caros, com mais transmissão, direito de imagem. É o quinto no mundo, a segunda inglesa. E o Vitinho, que fechou com o Botafogo, é jogador do Botafogo, ele é um jogador, estou pegando aqui o perfil Scout Pelo Mundo, quero agradecer aí o perfil Scout Pelo Mundo, que está dando essa moral aqui para o Gegê com os detalhes das temporadas do Vitinho. Aqui diz que o Vitinho é um jogador muito versátil, é um lateral direito, mas também pode atuar em uma segunda linha como ala e em uma terceira como ponta. Além de já ter realizado por diversas vezes essas funções no lado esquerdo, então joga com as duas, mas é lateral de ofício. É um jogador muito técnico na sua posição, quesitos acima da média nesse tema, além de ter um grande poder ofensivo. Olha o mapa de calor do Vitinho. Então é um jogador que ocupa as duas áreas, tanto ofensiva como defensiva. Todavia a gente percebe um mapa de calor forte do Vitinho ali, após a linha que divide meio campo. Isso é muito bom porque é um jogador que não tem medo de avançar. A gente vê o Botafogo com o Damien Soares e com o Matheo Ponte, o Damien está no Botafogo, mas não será mais utilizado. O Damien ainda tinha um pouco mais de avanços do que o Ponte. O Ponte agora está mudando, o Ponte fez gol contra o Flamengo e tal. O Ponte até tem três gols no Campeonato Brasileiro, e sempre que o Ponte faz gol, o Botafogo ganha. Gols de vitória contra o Atlético-Guaniense, Cuiabá e o Flamengo. Mas o Ponte não é um lateral que avança muito. Ele é um lateral que gosta de deixar a defesa ali protegida. Ele é meio tímido no avanço ainda. Está evoluindo, vai evoluir cada vez mais. Então o Vitinho, que está chegando, ele tecnicamente é um jogador bem acima para a sua posição. Tem boa qualidade em progredir com a bola, construir por dentro, apesar de fazer pouco isso, e buscar trabalhar a posse com seu companheiro, além de chegar bem no último terço. Isso é muito importante tendo um Luiz Henrique do lado dele, né? Principalmente na linha de fundo, mas sempre fazendo movimentos para levar a bola para dentro da área em condução, pois não tem um bom cruzamento. Vai ter que aprimorar isso aí. É claro que essa é uma análise do perfil Scout pelo Mundo. E esse perfil está analisando por conta dos números, né? É inteligente, se projeta muito bem ao ataque e tem boa capacidade de atacar espaços e as costas da defesa. Muito bom em encontrar passes progressivos. Foi um dos melhores laterais da última Premier League nesse quesito, em passes progressivos. Assim, vamos falar a verdade, galera? É difícil você encontrar um lateral que tenha como fundamento primordial o cruzamento. Por quê? Porque as equipes estão cada vez menos jogando o bumba-meu-boi, né? Acabou essa história de você botar um centroavantão lá na área e joga cruzamento para ele. É claro que hoje não é cruzar a bola para dar o passe. Você tem o passe rasteiro, você tem o passe aéreo. Hoje não é só cruzar. É porque cruzamento é um fundamento. Mas como os laterais cada vez menos têm esse fundamento, você vê os laterais cada vez mais construindo por dentro, participando de jogadas de linha de fundo, rolando para trás. Isso é comum. E o Vitinho é um desses laterais. Aqui o Scout Pelo Mundo dizendo que ele não tem como fundamento principal o cruzamento para a área, por conta dos números baixos dos Vitinho em termos de cruzamentos certos. Mas eu sempre falo aqui, o lateral que tem 25% de aproveitamento em cruzamentos, ele é bom lateral em termos de cruzamento. Defensivamente é outra coisa. Aí precisa reunir, claro, bons atributos, não só o cruzamento. O Scout Pelo Mundo diz aqui, ele nunca foi um exímio defensor. Mas ser comandado por Company, que foi treinador dele, o belga, zagueiro belga, Company, e por atuar em uma equipe mais reativa, fez com que ele evoluísse bem nesse quesito na temporada passada. O Burnley é uma equipe menor na Inglaterra. Joga a Premier League, vez ou outra, está lá na Premier League, na primeira divisão. Mas é uma equipe menor, que está sempre lutando para permanecer. Então é uma equipe que está sempre jogando reativamente, pelo menos na maioria das vezes. E aí, obviamente, o Vitinho precisaria melhorar esse quesito. Melhorou seu posicionamento e sua abordagem, passando a ser mais seguro nessas linhas de defesa. Ganha bastante duelos, principalmente ofensivos. Consegue sustentar bem o contato e ir avançando, aspas, aos trancos e barrancos. Ou seja, não é um jogador frágil. Agora, em duelos aéreos, temos aqui um ponto fraco. Sofre bastante em duelos aéreos. O Damian não era muito alto. Então, assim, a gente não pode dizer que não sofríamos com o Damian. O Ponte é até mais efetivo do que o Damian em duelos aéreos. Apesar de não ser tão baixo, ele tem 1,75m, ele não consegue se impor e não tem um tempo de bola muito bom, que prejudica bastante nesse quesito. Busca pouco essa ação. Aí evita sempre que possível. É muito ágil e rápido. Consegue se desvincular bem do contato, apenas apostando velocidade. Além de ter boa troca de direção com e sem a bola. Usa bem o drible de corpo. Então a gente percebe. Não é um lateral perfeito. Não existe lateral perfeito. Galera, se você pegar os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, o lateral do Fortaleza é o Tinga, um jogador experiente. O Pikachu já atuou também por aquele canto. Hoje o Pikachu joga mais avançado, mas já foi lateral. São laterais que têm falhas. Estatura baixa. Vai dizer que ele é exímico, cabeceador, excelente na defesa? Não são. O Varela do Flamengo e o Wesley ao reserva imediato. A torcida do Flamengo chama de horríveis. O Palmeiras trouxe um lateral aí que está sofrendo nesse início de temporada. Enfim, não tem lateral perfeito. Jogador que chega em alta ao Botafogo, o Vitinho. E com certeza para ser titular absoluto da posição. Isso eu sou contra, eu tenho que disputar a posição. Não tem essa de titular absoluto. A gente tem um jogador atuando, que é o Matheus Ponte. O Botafogo não está sem o lateral. O Botafogo tem um lateral. Participou de classificação em Libertadores, participou de goleada sobre rival. O Botafogo tem um lateral. Então o Vitinho vem para disputar a posição com o Matheus Ponte. Chega favorito para assumir? Claro. Vem de uma Premier League e está jogando há pouco tempo a Championship. São três rodadas, se eu não me engano. Vem de uma crescente muito grande o Vitinho. Tendo uma ótima temporada na Championship 22-23. E uma consistente na Premier League 23-24. Além de ter começado 24-25 essa temporada atual, tem uma ótima crescente. Tem tudo para ser um dos principais do país na posição. Inclusive achei que daria um salto maior. no futebol europeu. Está vendo? Então o Botafogo está trazendo um cara que, nesse primeiro momento, vou pegar aí os jogos, os três jogos do Burnley na Championship. Ele tem três jogos, um gol e uma assistência. Está jogando um pouquinho mais avançado. Eu vi um jogo do Burnley, em que ele estava atuando quase que de ponta. Não sei se era a ala. Estava muito avançado. Então ele tem uma assistência e um gol. O Scout Pelo Mundo diz aqui, nível, titular absoluto em grandes do Brasil. Potencial, briga por vaga em segundo escalão europeu. Tanto que ele falou assim, até achei que fosse evoluir pela temporada que fez no Burnley. valor, 5 milhões de euros, transfer market. O valor dele. O Botafogo está pagando mais do que isso. A gente vai trazer tudo quando o Botafogo anunciar oficialmente. Ele vem fazer exames para ser anunciado amanhã. Então a gente vai trazer todos os detalhes. Aqui, pontos fortes. Velocidade, condução progressiva, apoio no ataque, técnica, versatilidade, posicionamento e dinâmica. Pontos fracos, duelos aéreos e agressividade. Então é um jogador com muito mais pontos fortes do que fracos. E um perfil totalmente isento. Não tem ligação nenhuma com o Botafogo, o Scout Pelo Mundo, elogiando muito a contratação. Dizendo que é um jogador de primeira linha para o futebol brasileiro. Titular absoluto em qualquer grande clube do Brasil. Então que bom que a gente tem agora um lateral para brigar por posição com o Matheus Ponte. E muito favorito para ser o titular nos grandes jogos. Eu fico por aqui, gente. Beijo grande no seu coração. Saudações ao Vinegras. Fui.